Fala, gurizada! Beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti. Esse aqui é o corte do Redação Pachola, o Redação que tu sabe. Vai ao ar de segunda a sexta, do meio-dia, às duas da tarde. Então confere aí o corte e não te esquece de deixar teu like e te inscrever no nosso canal. Estilo Havana, como em 2010, é aquela... A cor Havana, né? Mas foi em 2010 isso? Não me lembro. Acho que foi em 2006 que o Grêmio lançou umas diferentes. Ah, teve. Que daí o Grêmio até jogou com aquela metade azul, metade preta também. Tá, não, não. Mas acho que a Havana, que fizeram a Havana, foi só no centenário, 2003. Da capa. Fizeram a azul e a Havana, assim, na horizontal, como era a primeira camisa. 2003, agora eu não me... Inclusive a camisa de goleiro do Derley era Havana. Agora eu não me lembro se fizeram mais alguma outra época. Não me lembro. Eu me lembro que 2003 a do centenário fizeram. Essa aí que tá falando de 2007 é meio a meio, né? Linda aquela camisa, inclusive. Da Puma. O Grêmio só jogou, acho que, um jogo. Eu não me lembro que teu amigo meu tinha uma manga comprida dela. Foi Grêmio e São José, no estádio Olímpico, 1x0, gol do Patrício de esquerda. Nossa, de esquerda. Pra aposentar uma camisa mesmo. Abraço, Patrício! Abraço, Patrício! Não, mas aquela camisa era muito bonita. E o milhão da coleção da capa, que a capa fez todas as camisas, né? Do Grêmio, no centenário. Então tinha Havana, tinha uma que era listrada azul e branco, bem bonita. Tinha uma listrada azul e preta, bem bonita. Todas eram muito bonitas. O Gabriel Leidens aqui, ele coloca, e a camisa preta? Ele pergunta, é, dessas três fotos que temos, temos uma tricolor manga curta, uma tricolor manga longa e uma branca. É, cara, geralmente, é que assim, ó, por que que tem a branca? Né, vamos deixar bem claro isso, que é uma coisa que é meio óbvia, mas precisa ser dito, porque o segundo uniforme tem que ser diferente do primeiro. Porque tu só vai deixar de jogar com o primeiro uniforme porque é parecido, né? Não é uma opção. Então, se tu fizer uma Celeste, a Celeste ainda vai ficar muito parecida com a tricolor. Então não vai dar diferença. Mas lembrem-se, quer ver, ó, vou falar uma coisa, 2017 Libertadores. Não sei se vocês vão se lembrar. O que que aconteceu? O Grêmio lança a tricolor e lança uma Celeste. O Grêmio não tem camisa branca em 2017. Daí o Grêmio vai pegar o Godoy Cruz, se eu não me engano. Oitavas de final, joga lá na Argentina. O que que acontece? O Godoy Cruz é azul e o Grêmio não pode jogar de tricolor. Só que se botar a Celeste vai ficar igual. Daí o Grêmio usa a branca de 2016. Pode ver. Cara, eu não lembro desse detalhe, cara. Claro, claro. E tu vê que a única diferença de 2016, que é a fonte da camisa e o número, é de 2017. É preto, não é? Aquele azulzinho lá que a gente joga no Mineirão. Foi uma mescla, na real. Exatamente, esses eram 16 com uma fonte de 17. Então tu tem que ter uma camisa que diferencie. Então por isso que sempre a azul, a tricolor e a branca. Daí a Celeste seria um quarto uniforme, um terceiro ou quarto. E daí eu acho que o correto o Grêmio deveria fazer todo ano. Uma tricolor, uma branca, uma preta e uma Celeste. Eu acho que as três iniciais. A quarta... É que o Grêmio sempre foi a tricolor e a branca. Porque essa coisa de terceiro uniforme é meio que uma novidade. Eu acho que a primeira que teve foi em 95 que teve a Celeste. Antes disso não teve. Em 94 não tem Celeste. Em 93, antes não tem nunca. Antes não tem nunca. Sim. Daí em 95 é a primeira que tem a Celeste. E daí que começa com a história do terceiro uniforme. E eu me lembro que todo mundo ficava... Bah, tinha que ter uma camisa preta, tinha que ter uma camisa preta. E aí em 2006 eles lançam aquela preta. Isso, igual a branca. Igual a branca. Igual a branca. E não podia jogar com a preta. 2005 até. 2005, 2005. Eu tenho até a branca daquela da Puma. E tu não podia jogar. Era uma camisa igual de jogo. Porém era tipo... Sei porque o estatuto do Grêmio não permitia. Daí o Grêmio consegue, libera. Daí depois faz uma preta estilo... Ah, ainda não tinha liberado. Porque a Puma faz tipo a camisa da torcida jovem, sabe? Que até o Grêmio tem uma branca igual da camisa da jovem. Que é a branca com a faixa azul e preta aqui no lado esquerdo. Daí o Grêmio faz uma preta. E daí se eu não me engano, cara... Acho que daí já é com a Puma. Daí a primeira camisa preta de jogo... Eu acho que eu não me lembro o ano agora. Eu não vou falar o ano pra não falar bobagem. Mas é uma camisa até que saíram três modelos e a torcida escolheu o modelo. Tu votava pela internet e tal. Até me lembro... Era uma com número azul, assim... Tinha um detalhe, um símbolo grande do Grêmio. Eu me lembro do... Daquele... Não sei... Era da... Agora que tá liberado, eu teria... Ainda mais que vem... O Grêmio vende mesmo... Um... Faz uma tricolor, faz uma azul, faz uma branca, faz uma preta. Viu? E fica lindo. Boa. E tu acha que deveria ser, tipo... Todas as segundas camisas iguais, assim? Tipo... Que nem a branca agora. A branca tem ali um negocinho. Aí a preta tem que ter o mesmo negocinho. Eu acho. E a Celeste tem o mesmo negocinho também. Eu acho. Só que... Como é que eu vou falar, sem dar spoiler? Aqueles detalhes que tem ali, tu viu? Sim, sim, sim. Aquele ali na Celeste não precisaria. Pois é. Na preta ia ficar legal. Na preta ia ficar legal. Eu acho que ia ficar bacana. Em azul ou em branco? Em azul. Em azul. Pô, ia ficar bacana. Ficar da horinha, da horinha. Cara, os modelos que a Umbro fez ali, que tá confirmado já... Qualquer cor ia ficar bacana. Azul, branco e preto ali. Aquele modelo eu achei muito bacana. Boa, gurizada aqui. Uma hora mais nove minutos. 555.